Eu vou vos apresentar a Sorda Alentejana, um prato em homenagem ao meu pai. Espero que gostem, muito obrigado e até breve. Olá meus amigos, hoje vou fazer uma homenagem ao meu pai, que é Alentejana, vou fazer uma Sorda Alentejana. Vou começar por, primeiramente, vamos calcular três ovos, normalmente quatro minutos e estão prontos, só, os ovos são escalfados em água, sal e um bocadinho de vinagre, vamos tempurar com um bocadinho de sal, vamos pôr um bocadinho de vinagre, vamos pôr um bocadinho de vinagre, vinagre branco, não muito, mas gotinhas, e vamos papar aqui, vamos deixar cozinhar. Agora, primeiramente, vamos, tenho aqui uns alhinhos, vamos esmagar os alhos mesmo com casca, dois dentes de alhos são suficientes, vamos pôr um bocadinho de azeite, aqui na nossa tigela, um bocadinho de sal, um bocadinho de sal, isto é um prato tipicamente Alentejana, para quem não saber, vamos pôr aqui um pouquinho de tomate aos cubinhos, para dar um certo gosto. A pessoa, quem não tiver tomate pode pôr, até pode pôr outro tipo de ingrediente, pepino ou outra coisa, vamos pôr aqui, nossa vasilha, este prato também acompanha com peixe ou com carne, quem não tiver, mas pode ser só acompanhado só por si, com ovo e o pãozinho, que vou cortar, vou aqui picar um bocadinho de coentros, para fazer a nossa mistura, opa, vamos misturar bem, que é para ganhar o sabor, vamos juntar o sumo de um limão, um pouquinho, para dar o gosto, misturar, vamos misturar bem, envolver bem, vai dar o seu certo sabor à nossa açorda, vamos agora, limpar aqui um bocadinho a taba, o nosso ovinho está praticamente pronto, vamos cortar o pão, vamos cortar o pão em cubos, um pouco, e este pão é bem duro, este pão tem dois dias, mas a seca, a seca é o ideal para fazer o nosso prato, assim, é que é o ideal para fazer o nosso prato, o pão tem que estar duro, se tiver um, se for do dia, já não é tão bom, que se desfaz muito, ele desfaz muito, e então, este é o ideal mesmo. Mas eu mais para a frente vou fazer outro, outros tipos de pratos, com pão, com aproveitamentos, que podemos fazer em casa, à dona de casa, e já está suficiente, um pouquinho de azeite aqui por cima, nós aqui em Portugal, nós aqui em Portugal não temos o problema do azeite, que é muito barato, ora, e já está a nossa receitazinha, agora vamos, vamos pôr o nosso ovinho, aqui por cima, e vamos pôr o nosso ovinho, aqui por cima, vamos pôr o nosso ovinho, aqui por cima, já está, o nosso ovinho está pronto, vamos aqui amovecer um pouco, e, vamos provar, é só para matar as saudades que eu ainda estava em casa, muito obrigado, e um até já, e curtam a vida. E aí E aí E aí Inscreva-se no meu canal em Dicas e Truques na Cozinha, e coloquem gosto. E aí E aí Obrigado.